Muito prazer em ver, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de mim Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem, me diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele...